Caiu a moto, eu falei Versão Brasileira, Herbert Richards Salve, salve rapaziada, tudo firmão com vocês, mano? Aê, mano, dá um salve pra geral que é aqui, ó, dessa quebrada aqui, ó, do Jaçanã Então, qual que é a fita? Minha mãe veio aqui ontem num chá de bebê de uma tia minha, tá ligado? Esqueceu a bolsa dela e da minha tia aqui, mano Aê, cavou com o quê? Tive que vir buscar hoje, né, cachorro? E, mano, eu tô pertinho do terminal de carga, viado Eu acho que eu vou dar um raspão lá, mano, pra dar uns dois grauzinhos e sair fora, tá ligado? Porque também não dá pra enrolar muito Aí, eu vou filmar aí pra vocês, tá ligado? Só preciso me achar aqui, que eu não conheço nada Conheço nada aqui, cachorro E eu sei que pra cá eu vou pra Belo Horizonte, Minha Gerais Eu tenho que fazer um retorno, mano Não sei onde tem um retorno aqui, tio Porque eu vim de lá, eu tenho que voltar pra lá e tal, né? Acho que eu vou ter que pôr no GPS aqui, que eu vou ir lá pro terminal, mano Já tô, ó, divisa aí, ó, Guarulhos e São Paulo, mano Ó lá, ó, não, arquido Chaves, terminal de cargas Não, vou seguir a plaquinha ali Mas é isso aí, rapaziada Chegou no canal agora, já se inscreve Que você não perdeu os próximos vídeos Demorou? Liga em gostei aí, se você gostar do vídeo Deixa seu comentário, que eu leio todos E tamo junto, cachorro Rumo a 30 mil É louco, a meta pra esse ano era 10 mil, mano Já tamo no 30, viado Triplicou a meta, cachorro Tem que agradecer, mano A todo mundo que tá chegando aí no canal Que tá ficando aí com nós Morou? Hoje eu tô de verdade, rapaziada Eu vou embora sem GPS, mano Eu sou ruim Olha lá, retorno, terminal de cargas Ô, o bagulho tem até placa, tio Terminal de carga Só faltou uma motinha dando um grau na placa Vou desenrolar aqui pra chegar lá no terminal Eu já volto aí, demorou? Vamos chegar ali, vamos ver como é que tá Hoje é domingo, mano Aí vocês já imaginam como que vai tá, né? Mas eu nem vou ficar aí, não, mano Só vou dar um grauzinho mesmo e sair doido Que também mó B.O. Ficar, tô com duas bolsas de mulher aqui na bolsa, mano Imagina se eu tomasse um quadrão Até eu explicar que eu vim buscar pra minha mãe e pra minha tia Nossa, lotado como sempre, né? Ave Maria Lotado Os caras atrás até umas... Umas cabanas, acho O pão ficou aqui, mano Olha os caras dando zelinho com a mão Dando a mão Ai, louco, tio Aqui é só os mais febre, mano Não tem como não Não tem que acertar um grau, né? Nossa, essa XR Essa é a mais chave, ô Pra esse lado aqui que eu caí, rapaziada Que deu aquela intro lá Que vocês gostam Que o carinha fala Caiu a moto A rua, ela é meio descida, mano Não gosta de dar grau De lá pra cá Só daqui pra lá, tá ligado? E de lá, ramelei no freio Também foi logo um capotão Mano, aqui, João Você tem que vir quando você já tava manjando, já Porque pra prender aqui é osso, mano É só doido, tio Vamos que vamos Joga aquele de lado Neutrão Os caras não entendem nada Broizão com os ferros Ninguém tem Mas é isso, rapaziada Eu vou sair fora já, mano Nem vou ficar dando grau muito aqui hoje, não Um salve pra todo mundo Vamos dar um salve nos caras ali Que eu acho que conheceu nós, hein Tá, mano Tô inscrito lá no canal Aí sim, hein É nóis Já dá um salve aí, ó Tá gravando Da hora Firmeza, mano? Da hora E aí, sobe? Só no grau Ah, eu vim fazer um corre aqui perto Falei, ó, vou passar lá, né, mano? Aí vim ver aí Mas já tô saindo fora já também, mano É nóis Vou ver se eu colo aí qualquer dia, mano Fica mais tempo aí Vocês é daqui mesmo? Vocês é daqui mesmo? Aqui de Guaia, nóis Ah, pode crer Da hora, mano Vai firmeza, eu vou chegar lá, mano É nóis, cachorro Qual que é o seu nome? Juan Juan? Aí, ó, salve pro Juan Qual? Marcio Marcio? É nóis, mano Tamo junto, hein Aí, ó, os caras já conheciam o nóis Tá mais um grau, né, tio? Não tem como Nossa, esse foi como? Moeção É louco esse de lado Danado, hein Mas não é nóis, rapaziada Gostou do vídeo aí que gostei? Um salve, ô Salve pra todo mundo aí do terminal de cargas Eita porra E é nóis Deixa seu comentário Não esquece de que gostei Se inscreveu no canal E tamo junto naquele pique Deixa eu acelerar pra minha quebrada agora Que eu tô sozinho aqui, mano Hoje não tem ninguém pra me acompanhar Tô na carreira solo Até o próximo vídeo Fui! Fui!